Boa noite a todos, meu nome é Brenda, sou da tradução LB. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos vocês que sempre acompanham o nosso canal. Muito obrigada por confiar em nosso conteúdo. E para você que é novo, seja bem-vindo, aqui trazemos informações do Japão. E o tema do vídeo de hoje é só para mulheres. Vamos falar do absorvente aqui no Japão. Eu estou aqui com a minha caixinha, o meu estoque. Eu tenho vários modelos e eu quero compartilhar com vocês, mulheres que me assistem, a minha experiência. Quatro ou cinco anos atrás, eu entrei na internet para procurar um emprego novo. Eu estava com vontade de fazer alguma coisa que eu nunca fiz na minha vida, fazer um serviço diferente que não fosse de tradução. E eu achei um lugar, uma agência que ele fazia teste, não sei se a palavra correta seria, mas testes nos consumidores. Então, a gente fazia um registro no site, recebia alguma coisa, algum produto, né? E a gente consumia aquele produto para ver se gostou, se não gostou, se a embalagem está bonita. E no caso, eu consegui uma vaga na parte de absorventes. Então, por alguns meses, eu recebia na minha casa absorventes de várias marcas e eu tinha que provar, né? E ali responder as questões, se foi bom, se não gostou, o que você achou da embalagem, se te causou algum dano aquele produto, se aquele material era bom. Então, eu recebia desde os que já existiam no mercado e aqueles que ainda não estavam no mercado, né? Que iam ser lançados. E é muito interessante essa parte de absorvente, porque até então eu só usava o que a minha mãe comprava quando era solteira e depois eu casei e comprava aquele mesmo que a minha mãe usava. E eu nunca explorei essa parte, né? De novos produtos. Ah, o que minha mãe sempre comprou para mim era o melhor desde a adolescência, né? Mas aí, com isso, eu fui vendo que realmente há uma diferença muito grande de uma marca para a outra e que realmente faz diferença na parte do conforto. Porque a gente já está passando, né? Aquela semana desconfortável, mais sensível. Então, um absorvente adequado faz, sim, a diferença. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e eu vou estar levando vocês junto comigo na farmácia para mostrar vários absorventes aqui no Japão. A farmácia é a Sugi Yakkyoku. E nessa tem duas platireiras. E eu vou estar mostrando, então, os produtos, né? Que eu acho muito bom. Primeiro esse, Shiawase Tsuhada. Esse absorvente, ele é muito bom. Ele tem de vários tamanhos. Essa marca aqui, muito confortável. E aqui embaixo tem esse daqui, Tsuhada no Kimochi. Esse também, ele é muito confortável. Essa marca aqui. E esse é o que eu uso nos primeiros dois dias, né? Que a gente troca bastante. Então, não é, assim, uma marca, assim, cara. Mas só que como a gente troca toda hora, né? Então, é tudo bem. E esse é o que eu acho melhor do mercado, Hada Omoi. É o mais confortável. Esse aqui, eles têm vários tipos de tamanho também. E também, eles têm os que são mais finos, né? E num caso, o que eu compro é esse daqui, de 23 centímetros. E agora, eles estão com a edição especial, né? Da flor. Aqui que vem a flor amarela. E esse é para a noite. Choujukumin Gokujou Fito. Significa que você tem uma noite muito boa, né? E que ele é super, ultra confortável, né? Então, eu sempre uso esse aqui. Vou... Tô colocando a cestinha aqui. E agora, eu vou mostrar outros pra vocês que são para escorrimento. E esses são os que são 100% cotton, ou seja, algodão, né? E esse do coelhinho também é cotton 100% e ele é orgânico, tá? Então, tem essa diferença. É um cotton, algodão orgânico. Esses de baixo também são cotton, né? 100% algodão, tá? E esse daqui é o mais vendido no mercado. Ele tem E de... Ou seja, ajuda, né? A não... O cheiro. Ajuda na parte do cheiro, né? Então, não fica cheiro nenhum. E ele também vem com aroma... Os do lado aqui, aroma de flor, né? E voltando aqui pra casa, né? Então, vou mostrar pra vocês aqueles que eu comprei. Que esse daqui é o que, particularmente, eu acho que é o melhor do mercado, tá? E ele já é projetado pra você abrir, né? E ficar assim, ó. Bonitinho, né? Fora que a embalagem dele sempre é florida. Eles sempre pensam muito bem na embalagem, né? Que seja uma embalagem bonita. Eles sempre estão pensando nisso. E... Aqui, ó. Eles colocam um desenho de florzinha. Aqui, né? Bem bonitinho. Precisa? Não, não precisa de desenho. Né? O mais importante é o conforto. Mas, eles têm essa parte também. É uma parte que eles se preocupavam, né? De a mulher ver e achar que é bonito. Né? Quando a gente era no teste, era uma coisa que eles perguntavam. Você achou que é bonito o desenho? Você acha que a florzinha é legal? Né? Uma coisa que eles perguntavam. E dentro também, gente, é todo cheio de detalhe. Aqui, eles colocaram o coração. Aqui do lado também tem detalhe, gente. Então, é bem... É um produto muito bom. E eles sempre estão pensando em melhorar. Então, esse daqui, eu acho que é o melhor. É um pouquinho caro? É um pouquinho mais caro do que os outros. Mas, eu acho que vale a pena pelo conforto. E esse daqui de noite também, depois que eu usei esse aqui, eu não consegui usar outro. É... Ele não... Ele não tem espaço. E aqui, essa parte aqui, ele é mais fino do que as outras. Então, é super confortável à noite. Né? Muito confortável mesmo. O material é muito bom, desse daqui. E depois, né? Que você for jogar fora, ele vem também que nem fralda. Ele vem um plastiquinho assim, um adesivo, pra você poder prender ele assim, sabe? Fica aqui atrás, aí você prende. Aí, facilita, né? Você enrolar esse daqui que é grandão também. Então, aqui, eu tenho vários modelos, vários tamanhos, pra usar, né? Cada mês, cada ocasião, pra que tenha o melhor conforto, né? Pra mim. E, como eu falei no começo do vídeo, né? Eu não pensava assim antes. Mas, depois, né? Que eu fiz esse serviço, né? De fazer o teste. E lá, eles especificarem. Ó, no primeiro dia, você vai usar esse. No segundo, esse. No terceiro, esse. Eu vi que faz diferença no conforto, né? Então, eu recomendo usar desse jeito, porque eu senti diferença, tá? E aqui, a gente tá falando pra mulher, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Bom, então, hoje, eu vou ficando por aqui. E o tema do vídeo de hoje foi só para mulheres. Falando de absorvente do Japão. Espero que vocês tenham gostado. Espero que foi útil pra vocês. Muito obrigada por assistir até o fim. E até o próximo vídeo.